Agora a gente vai aprender um bolinho bem prático, delicioso. Esse, olha, é fácil de fazer, agrada a toda a família, além de gostoso, é um ótimo face-venda. Quem ensina é a confeiteira Cecília Vitório. E ela vai ensinar você agora, via Skype. Preste atenção, porque ela sabe muito. Bolos da Cecília a todo vapor, né? E aí a gente tá na cozinha da sua casa, Cecília. Boa tarde. Isso, Claudinha. Ah, que saudade que eu tava. Também, também tô com saudades. Eu vou deixar você fazer pra gente não ficar falando uma em cima da outra, pra não atrapalhar, não dar ruído. Então, boa aula, Cecília. Tá bom, ó, nós vamos colocar as gemas. Então, significa que as claras vão ter que ser batidas em neve, ok? Nós vamos colocar as gemas e o açúcar. E a gente vai bater isso aqui até ficar esbranquiçado, tá? Um minutinho só. Enquanto ela vai batendo, eu vou falar aqui a quantidade pra vocês. Que é um quarto de xícara de chá de limão. Um quarto de xícara de chá de leite. Você não tá a receita total, tá? Quatro ovos. Uma xícara de açúcar. Um terço de xícara de creme de ricota. Três colheres de óleo de milho. Duas xícaras de farinha de trigo. Duas colheres de amido de milho, das de sopa. Uma colher de fermento em pó. Também colher de sopa. E as raspinhas de limão, tá? Depois a gente vai passar de novo essa receita. E você depois pode conferir lá no nosso Instagram. Vida Melhor Oficial. Que vai estar a receita bonitinha lá pra você. Tá? Será que a Cecília já acabou? Agora, olha, Claudinha. Eu vou colocar o óleo. E essa massa é legal porque nós vamos colocar a ricota. O creme de ricota você pode encontrar, né? Nessas lojas de... Pode encontrar no experimentado, mas em lojas que vendem produtos pra bolo, tá? Ela é cremosa. Ela parece um cream cheese, mas ela é de ricota. A gente vai bater. Então a gente incorporou o óleo e a ricota. Agora a gente vai parar um pouquinho. E vai colocar alternadamente o leite. Que eu já misturei com o limão. Pra ele dar uma talhadinha. Um pouquinho de farinha. E um pouquinho de amido. A gente coloca a metade de cada um. E a gente vai bater um pouquinho. Até misturar tudo. E vai fazer isso de novo. Vamos colocando o leite. A farinha. Leite, farinha. E sempre batendo. Por que eu ponho amido? É pra massa ficar um pouquinho mais fofinha. O amido deixa a massa mais fofa. Tá. Enquanto você termina de colocar os ingredientes, eu vou ali dar um recadinho e já volto. Tá bom? Tá bom. Porque senão a gente fica com barulho, né? Então é só pra ir colocando. Você já entendeu como é que é. Não já entendeu? E olha, gente. Esse bolo fica bom, viu? Fica bem fofinho. Bem cremosinho. Cecília. Tomara que ela tenha parado ali no ingrediente. Já colocou a farinha, o amido? Isso. Eu coloquei a farinha, o amido e o leite, né? A gente bateu. Ficou com essa massinha aqui, ó. Bem bacana. Agora a gente vai só acrescentar as claras que nós já batemos em neve. As raspas de limão. E por último, a gente vai depois colocar o fermento, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, olha, com um fuê. Fazendo esse movimento aqui, ó. De cima pra baixo. Tá vendo que as raspinhas, elas estão já dando uma cor na nossa massa, ó. Então o que vai acontecer? Parece um suflêzinho, né? Uhum. Olha, a massa fica bem airada. E por último, a gente vai colocar o fermento. Nessa fase, a gente já coloca o fermento. Não precisa ficar mexendo muito, tá? Tá. E senão a gente vai perder todo o ar incorporado das claras, ó. Uhum. Então a gente vai deixar... Olha, tá vendo? A gente nem mexeu muito. A gente já vai colocar na forma. Tá? A forma eu coloquei aqui de 20, viu, Claudinha? Tá. Então, ó. Já colocamos na forma. E aí ele vai pro forno. 180 graus por 40, 45 minutos. E aí eu vou ensinar um truquezinho. Tá vendo que ele tá bem airado. Você vai pegar um palito e vai fazer esse movimento aqui, ó. pra o bolo ficar super nivelado. Ele vai ficar retinho. Ele não fica com um bico, né? Quando ele... Quando ele tá no forno, ele cresce e no meio ele fica um bico. Ele sobe como se fosse um vulcão. Uhum. Então a gente vai fazer esse... Esse... Esse movimento pra tirar todo o ar e ele ficar super nivelado. Tá ótimo. Me lembra só o seguinte, que eu sei que é importante no passo a passo desse bolo. O que é que você colocou logo de início na batedeira? Isso, ó. Eu coloquei as gemas, o açúcar. Eu bati por um em dois minutos e aí ele vai ficar bem esbranquiçado. Tá. Aí depois você vai pegar o leite, vai colocar alternando com a farinha, o amido. E vai colocando o leite já misturado com o limão. Por último, você coloca a clara e o fermento e as rastas de limão. Tá. O creme de ricota vai logo depois do açúcar com os ovos. Isso. São quatro gemas com uma xícara de açúcar. Bate bem, não é isso? Bate bem. Aí você fica esbranquiçado. Aí depois você coloca o óleo, a fio, enquanto a batedeira tá batendo. E já coloca também o creme de ricota. Tá. Tá jóia. Aí depois da outra fase você põe a farinha, o amido, alternando com essa misturinha do limão e do leite. Por último, você coloca as claras em neve, as raspas e o fermento. Tá ótimo. Aí forno pré-aquecido. Isso. Forno pré-aquecido, 180 graus. E aí, Claudinha, tem o pulo do gato também. Você deve... Eu sempre faço assim, o fundo da forma, coloca um pedacinho de papel manteiga, um círculo de papel manteiga, tá? Tá. E a gente vai colocar aqui no forno, ó. 180 graus, né? Vai ficar lá 45 minutos. E aí a gente tem essa belezura aqui, ó. Nossa, que tá lindo, hein? Olha que bolo alto, que bolo bonito, gente. Você vai cortar um pedaço pra gente ver como é que fica por dentro, Cecília? Bom, e aqui eu tenho uma dica pra dar também. Tá vendo essas rodelinhas aqui de limão siciliano? Aham. Eu deixei ela aqui em cima do bolo durante seis horas e ele vai perdendo o suco e ele vai ficando como se estivesse desidratado. Ele fica com uma aparência super bonita. E você pode fazer isso na sua loja, né? Ó. Nossa, que bolo fofinho. E me parece que ele é molhadinho, né? Isso. Ele é molhadinho por causa da ricota. Então a ricota, além de ela dar um sabor no bolo, ela dá uma umidade toda especial. Ai, que delícia. Queria, viu? Cecília, não vou te enganar, não. Um bolinho desse com café agora ia cair como uma luva, um presente. Nossa, que coisa maravilhosa. Que bom. Vou cortar aqui, ó. Faz inveja, faz, faz. Pode até comer um pedacinho que eu deixo. Olha que coisa, gente. Tá lindo esse bolo. Cecília Vitória, vou passar os contatos aí. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com ela. Quem quiser comprar os bolos, bolosdacecilia.com. Ela é maravilhosa. Ela tem várias aulas, cursos, inclusive motivação para mulherada com uma história de vida incrível, tá? O Instagram é chefceciliavictório e o telefone é 11-4304-6015. Até a próxima. Tudo de bom para você. Tchau. Maravilhosa. Maravilhosa, né, gente? Eita. Maravilhosa, né.